10 motos roubadas em 7 dias na cidade de Salvador, a Bahia Salvador, essa última semana bateu o recorde na BNP 10 motos pela Suhai roubadas e todas roubadas, nenhuma com furto foram todas roubadas a mão armada está seguindo o padrão de parou na sinaleira chega uma outra moto, calça e leva embora vamos tomar muito cuidado pessoal muitos casos, a maioria dos casos é pessoal que trabalha com a moto é pessoal que trabalha com Uber Eats são entregadores, a maioria dos casos são esses a gente está com outro caso, uma moto uma BMW mas a incidência está muito grande de roubo em Salvador nos últimos dias então quem tem moto quem reside na cidade de Salvador com moto vamos cuidar muito pessoal vamos cuidar muito não segue o padrão de motos exóticas não é Harley, nós tivemos uma BMW uma 1200 e o resto são todas motos de trabalhadores todas motos de trabalhadores com segurinho do Suhai seguro Suhai, roubo-furto, roubo-furto e PT então quem trabalha na cidade de Salvador redobrar aí o cuidado a maioria dos casos é a noite a noite no período que o pessoal está trabalhando entre seis da tarde e meia-noite a maioria dos sinistros está acontecendo nesse horário então dá para ver que é o pessoal do trabalho mesmo o trabalhador graças a Deus, tudo tranquilo Suhai prestando assistência boletim de ocorrência todos os segurados aí bem tranquilos por ter seguro se você está vendo esse vídeo reside em Salvador e não tem seguro pessoal, entre em contato com a BNP solicita uma cotação mesmo que você não resida em Salvador nós estamos falando em São Paulo que a incidência é muito maior é que nós pegamos um padrão dos últimos sete dias aqui que bateu recorde mas pegar sinistro em São Paulo é redeses maior que na Bahia também a frota de motos é muito maior mas só para passar ali esses últimos sete dias pessoal quem reside em Salvador vão tomar muito cuidado quem não tem seguro entra logo em contato com a BNP não precisa estar com compromisso de fechar com a BNP solicita uma cotação e vai se surpreender com os valores qualquer dúvida a gente fica à total disposição e como eu disse novamente muito cuidado e Deus abençoe a todos um abraço e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal, muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto